E aí galera, tudo beleza? Olha só que curioso hein, olha que curioso, a gente tá repercutindo aqui tudo dessa nova DC, tudo, o James Gunn espirra vira vídeo aqui no canal, nós estamos repercutindo na unha tudo que vai acontecer nessa nova DC, e um fenômeno muito curioso que a gente vem repercutindo, são os atores sinalizando para fazerem personagens nessa nova DC, então nós temos aí uma disputa pro Batman, Jason Eccles já sinalizou, Alan Richardson sinalizou, Glenn Powell agora sinalizou, só que agora nós temos uma sinalização de um diretor, que eu acho excelente, pra você ver como os atores, os diretores, os roteiristas, eles estão olhando pra essa nova DC como um oceano azul, diferentemente da Marvel, que tá em queda livre, pessoas recusando, vários problemas, roteiristas saindo, aqui não. E essa aqui do George Miller, que é o diretor, criador de todo o universo Mad Max, sinalizando para querer dirigir simplesmente a Liga da Justiça de James Gunn, me deixou muito interessado. É bom, é interessante porque, é isso que você observou, é muito legal, enquanto em um barco a galera quer pular, em outro barco a galera quer entrar, que é o barco da Marvel, o barco da DC, todo mundo da Marvel parece estar pulando fora, enquanto da DC todo mundo quer entrar, opa, peraí, Mas a gente sabe, se o Superman for pífio, aqui ó, for pífio, a galera já começa a ir pro canto do barco. Então assim, é legal isso aí, a DC pode viver um grande momento, só depende dela e dos profissionais, e aproveitar que a concorrência tá no chinelo, tá lá embaixo a concorrência. Não tem nem concorrência. Então é uma boa, é um bom momento pra DC performar e começar a fazer um universo compartilhado decente. Eu espero muito por isso. Ó, outro ator que sinalizou pro James Gunn é o Will Scott, pra querer, pra fazer o Gladiador Dourado. Isso aí seria incrível, cara. Nossa, seria a glória. Mas vamos repercutir então, George Miller dirigindo uma Liga da Justiça. Será que combina? Ele tem um tom mais Mad Max, né, mais denso. Não sei se o James Gunn vai querer seguir um pouco por esse caminho, mas não deixa de ser um excelente diretor. Lembra um pouco o Snyder, né? Isso. Lembra um pouquinho do Snyder no Mad Max. Exatamente. Bom, a gente vai trazer aqui, vai repercutir sobre George Miller interessado em a Liga da Justiça, porque com certeza teremos a Liga da Justiça. Isso é fato. Não faz sentido algum você criar um universo sim, depois existir a unificação desses personagens. Porque James Gunn tem que sim copiar a fórmula de ouro da Marvel, que é apresentação individual, sem muita origem, para depois formação de Liga, grandes confrontos, super-heróis bem construídos. Essa notícia está no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br, seu principal portal de notícias da cultura pop. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o seu sininho, faça um comentário e dê o jóia. E se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o jóia, faça um comentário, ativa o seu sininho. Está com frio aí na tua terra já? Moletons da loja da linhagem. Adquira o seu, no precinho, lojadalinhagem.com. E vocês sabem que aqui na Linha Geek a gente sempre está falando de super-heróis. Estamos falando da DC aqui. Mas a jornada do herói é muito importante. E você sabe muito bem disso. E às vezes a gente pode estar perdido. Eu quero saber de vocês. Se vocês estão perdidos, não sabem para onde ir profissionalmente, não sabem o que estudar, mas fica tranquilo que a gente vai apresentar um lugar para você inovador e cheio de possibilidades. Conheça a Uninovo. Na Uninovo nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem descobertas. Por isso nós temos os professores que não são apenas educadores. São mentores que vão guiar vocês e despertar suas verdadeiras habilidades. É claro que você vai passar por muitas dificuldades. Mas na Uninovo ninguém fica sozinho. Assuma o papel da sua própria história e deixe que a Uninovo faça parte da sua jornada épica. Clique no link na descrição, conheça a Uninovo e desperte o seu verdadeiro potencial. Vamos lá, senhoras e senhores. Então assim, Superman já está gravando, traje revelado, símbolo, David Corrinswitch no processo da maromba para ficar no shape do Superman, Supergirl já escolhida, a série dos Lanternas já recebeu o ok do James Gunn e já tem roteirista, muitos querendo ser o Batman, Sean William Scott, o próprio Glenn Powell pode ser o gladiador dourado. Muitas coisas acontecendo, tá? O Glenn Powell tem que ser o flash. É, pode ser também. Agora, só fazer uma alusão aqui. O filme do Superman é como num desfile de escola de samba, carro abre alas. Se o abre alas for ruim, já perde ponto e já prejudica o que está por vir. Porque você tem a comissão de frente e o carro abre alas. E você tem notas para estas categorias. O Superman, ele vai abrir a ala da nova DC. E a gente aqui, nós estamos torcendo para que seja bom. Porque a gente quer filmes de super-heróis que gostamos, certo? Tem pessoas que não querem que seja bom por causa de problemas pessoais com o James Gunn. Aqui na Linhagem Geek, nós estamos torcendo para que tudo seja maravilhoso, igual a Marvel. Nós não somos, não vi e já amei. Estamos torcendo e trazendo os fatos. E eu me arrisco a dizer que eu acho que o canal da Linhagem Geek é o canal que trouxe mais informações sobre todo este projeto, desde o começo até agora, sobre a nova DC. E claro, vai ser uma grande emoção fazer parte disso. Porque infelizmente a gente não fez parte do universo de ouro da Marvel. A gente só fez parte do lixo, da lacrate. Pegamos a sobra, a lacrate. Pegamos a lacrate. Tomara que o James Gunn acerte, né? Porque queremos bons filmes de super-heróis que tanto amamos. Agora vamos lá para George Miller, tá? O nome já surgiu com o interesse de assumir a direção da Liga da Justiça. Trata-se de George Miller, criador da franquia Mad Max. Miller esteve prestes a dirigir um filme intitulado Liga da Justiça Mortal, em 2007. Mas não aconteceu por conta da greve dos roteiristas daquele ano. No podcast Rapset Confused, George comparou o grupo de super-heróis com os mitos gregos. Contudo, não há nenhuma informação se o diretor é contatado para o projeto. Em suma, não se tem informações de quando a Liga da Justiça acontecerá. Mas vamos para aspas de George Miller. Sempre tive consciência do poder do mito. Mitos são atemporais em todas as culturas. Suas raízes remontam aos gregos. Os super-heróis são mitos modernos. E tem um novo significado no zeitgeist, fecha aspas. Aqui ele foi na essência do mito. E ele está correto. Ele está correto. É uma interpretação muito legal dele, dos mitos gregos. É interessante você ter essa visão do herói. E sempre quando a gente fala da DC, Marvel, e aí eu incluo aqui, só para dar uma provocada, o X-Men, a gente fala de heroísmo. Porque tem gente até hoje que não entendeu sobre o que é os super-heróis. É sobre heroísmo. É sobre virtude. A verdadeira virtude. E o poder de inspirar o próximo também, pelo exemplo. Então isso é o super-herói. Então ele tem uma... E é um cara que manja, tá? É um cara que tem um currículo bom. É interessante. Eu só acho que o estilo dele é um pouco próximo do Snyder. É. É um pouco próximo do Snyder. É uma coisa mais carregada, mais densa, né? Mais densa, mais carregada, mais forte, assim, né? Até as cores me lembram um pouco o Snyder. Mas a ação sabe fazer. Ficou muito bem claro isso em todos os Mad Max. Inclusive a gente trouxe o último Furiosa, no qual nós avaliamos bem o filme, apesar desse flop histórico que está passando. Mas eu gostaria muito... Mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na real, pra mim, a primeira Liga da Justiça já tem o diretor. James Gunn. Será que ele já é seu diretor? Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque se você for olhar ali a fase de ouro da Marvel, você tinha o Jon Favreau, você tinha os Irmãos Russo, você tinha o Joss Whedon. Eles ficaram rodando ali, né? Claro que tiveram outros diretores. Mas a maioria, os grandes, ficaram nesse. Eu acho que o James Gunn não vai dirigir só o Superman. Eu acho que ele vai dirigir o Superman. E quando tiver a oportunidade da Liga da Justiça, eu acho que a primeira vai ser dele. Afinal, se for um sucesso o filme do Superman, o James Gunn vai ter que dirigir um outro filme. Então, eu acho. Mas gostaria de ver o George Miller também dirigindo o Liga da Justiça. Sim, sim. Tem razão. Se o Superman, vou dar um exemplo aqui, for nota 8 pra cima, aí eu acho que o James Gunn sente mais confiança ainda de dirigir um primeiro filme do Liga da Justiça. Não sei se ele tem essa pretensão, porque o Superman também escreveu. Mas também o Guardiões da Galáxia, não sei se foi ele que escreveu. Mas precisa entender se o James Gunn gostaria ou se ele gostaria de ser o cara que fica ali comandando. Ele tem, é lógico que ele tem o ego dele, também acho que gostaria de dirigir o Liga da Justiça. Mas tem alguns outros diretores bons também. Tem. Eu preciso entender o que o James Gunn espera disso tudo. E tanto é que todos os profissionais passam por ele nessa primeira série de filmes, dessa primeira temporada da DC. Eu vou sempre lembrar aqui que eu detesto essa forma de trabalhar com filme e série, tá? Eu acho que não funciona. O James Gunn pode sim calar a minha boca e tomara que cale. Mas a gente já acompanhou na Marvel que a turma que assiste série com a que vai no cinema não se conversa. Você precisa fazer um grande trabalho pra conseguir a conexão disso tudo. Espero que ele acerte. Mas eu gosto só... A Marvel, ela fez sucesso porque ela era um evento no cinema. Era o filme no... O próximo episódio era sempre no cinema. Não tinha série. Por isso que pra mim foi eficaz. Também fica fácil o negócio. Agora, quando começa a colocar umas seriezinhas aí... Ainda mais do Lanterna Verde que eu acho que é um cara que merecia ali um filme. Merecia. Um universo que merecia um filme bom, né? Ainda mais dois, Lanterna. Você vai ter Raul Jordan e J. Stewart no mesmo. Então, eu acho que aí você precisa tratar melhor esses personagens. Mas beleza. Vamos aguardar. Mas tem muita gente interessada nesse projeto do James Gunn. Agora. Agora. Vamos ver no decorrer do andamento do projeto. Muito bom, senhoras e senhores. Coloquem nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.